Agora a gente vem para Itajaí, porque a nova camisa do Marcílio Dias está fazendo sucesso entre a torcida. Usando a minha rede social, fiz uma pesquisa no fim de semana para saber se as pessoas tinham curtido. Como o resultado deu quase 80% para o sim, a gente foi conhecer as inspirações da camisa Encontro Rubranil. Olha só. O marcilista já conhece muito bem as camisas do time de coração, que claro, são objeto de desejo para qualquer torcedor. Agora digamos que essa lista de desejos está maior. Também puderam. A nova camisa foi anunciada com uma produção diferenciada, que não perde nada para qualquer grande time. Quando um time encontra uma torcida apaixonada, o coração acelera e as lágrimas enchem os olhos. Repleta de referências à campanha histórica de 1988, a camisa Encontro Rubranil foi lançada para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Competição que o marinheiro volta a disputar em 2020, depois de sete anos. Ela lembra bastante a camisa de 88, que foi aquele time clássico que foi terceiro lugar na Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente está voltando para um campeonato brasileiro, então remete bastante a isso. O desenho do Mole, que tem uma foto clássica daquele time que saiu na revista Placar, que eles estão no Mole. Então a gente foi até lá e reviveu, revisitou essa foto junto com atletas atuais e daquela época também. Deu de perceber que para produzir o vídeo de divulgação, o pessoal acordou cedo. Mas aleou a pena. O encontro de gerações marcilistas rendeu em muito. A gente teve que chegar lá no Mole, ainda estava à noite, antes das seis da manhã, um frio. Jogadores que, inclusive nordestinos, não estão acostumados com frio, estavam tremendo bastante. Mas estavam lá realmente participando e curtindo esse momento, principalmente de reencontrar esses ídolos do passado. Então foi realmente legal esse encontro de gerações.